Não tem como não amar, comendo, brincando ou dormindo pelos fofos de muitas cores e bichinhos de todos os tamanhos. Os coelhos e chinchilas tiram sorrisos dos visitantes do pavilhão dos pequenos animais na Expo Inter. Até quem está aprendendo a falar como os gêmeos Davi e Vinícius se encanta com a diferença de cores. Como é que ele é? Como é que é o pelinho dele? É branco. O outro é orelha preto. A intensidade das cores, e olha que podem ser até 580 tipos, é um dos principais requisitos para escolher o melhor canário da Expo Inter. Os jurados já distribuíram as rosetas de campeões, mas os criadores aproveitam até o final da feira o contato com o público, para tirar dúvidas e incentivar a criação responsável. A maioria do pessoal nem sabe que existe um canário vermelho, por exemplo, que existe tantas cores de canário, é belga, é belga, é vulgo canário belga, antigamente só amarelinho conhecia. Então o pessoal pergunta bastante, é muita gente interessada. Muita gente daqui da Expo Inter, leva para o interior e acaba criando canário no interior. Criando canário, tu larga de mão os pássaros silvestres, no caso, que o pessoal caçava para ter em casa. Cria o canário, que é um bicho que foi criado por cativeiro, não resiste se soltar de fora. Então tu alimenta bem, cuida bem, dá banho, dá água, dá comida e tudo mais. É um lazer muito bom. No ano passado, os pássaros e também as aves ficaram de fora da Expo Inter por medida de precaução, por causa de problemas internacionais com a gripe aviária. Por isso, as expectativas são redobradas na edição deste ano. Por aqui são alavancados negócios pela qualidade genética dos animais, mas também há o contato com os pequenos produtores. O seu Mário sempre aproveita a Expo Inter, desde que ela acontecia em Porto Alegre. Hoje, ele escolheu uma ave ornamental, tipo miniatura, da raça ceibra prateado, para levar para a propriedade perto de Gramado. E detalhe, até Porto Alegre, ele vai levar o bichinho na mala de trem. Ele tem a casinha dele, já sabe, de noite ele vai e tem as coleguinhas dele lá. E como é o caminho para casa, indo na sacola, dentro do metrô? Não, ele fica quieto, só bota a mão em cima para não ficar gritando. É uma alegria a gente voltar de novo, estar aqui e encontrar amigos, tipo o seu Mário mesmo, que é um comprador do nosso antigo. Para nós é muito importante, tudo isso aí. E aí E aí E aí